Hello, hello! Espera aí, isso não é minha entrada, é um what's up, galera. Então, por que... Oh, eu sei, porque hoje é o tempo para mais uma análise gringa. O que o Rock in Rio está passando, tem muitas celebridades internacionais vindo para o Brasil, batendo papo com brasileiros. E tem uma entrevista que vocês me mandaram, é de Ná Cardoso e Shawn Mendes. Para quem não conhece Ná Cardoso, eu acho difícil, mas como eu posso explicar a ela? True. Mas isso não está em questão hoje. O que está em questão é o inglês dela. Talvez ela só saiba falar hello, hello! E o resto é bromeja. Mas na verdade, você nem precisa falar inglês perfeitamente para entrevistar as celebridades, né? Someday, I don't know what you just said. No! Não imaginava! Mas vamos ver essa entrevista entre ela e Shawn para ver como é o inglês dela. E claro, se você está gostando desses análises, esses vídeos, é muito importante você dar um joinha. Ajuda muito! E se você é novo, você se inscreva. E também estou passando dicas cada dia lá no meu Instagram, frase do dia. Ok, vamos para a entrevista. Let's go! Hello, hello! Mano do céu, eu estou no chão. Mano do céu, estou no chão. Só para ver se eu posso traduzir isso. Brother in the sky, I'm on the floor. Oh my God! So, are you half Portuguese, right? Yes. My grandpa is too, so we kind of related. Nossa, ela fala super bem. Estou impressionado. Ela quase não tem nenhum sotaque. Mas eles são parentes, tipo John Snow e Janerys. Brincando. Mas eu sou chifo. Two words to describe Brazil. Oh, passionate. Exotic. Exciting. It's the best word for Brazil. Essa questão está gostando do Brasil. Mas essa palavra é muito difícil para brasileiros. Three, três. Porque é esse TH, né? Three, tem que usar TH. Se não, você vai falar tree, que é árvore. Mas no contexto, quase sempre vai entender. É só uma coisa, se você quer, você pode corrigir isso facilmente. Só para treinar no STH. That's what I can think of right now. The fans are so... Passionate, exotic and exciting. Isso é um bom atalho, quando você não sabe a palavra. Eu sempre faço isso em português. Eu falei, eu fiquei tão... Wow, eu fiquei tão... É, você só fala, the people were like, and then faz o gesto, wow. Or, I was like, wow. É uma atalha. And did you have any crazy fan experience here? Many. Actually, I heard rumors that Brazilian fans are a lot crazier than they are. And they're not that crazy, actually. They're, they... Well, maybe they are for some people. They just want to be in view and see you. But they are calm, actually. Eu amo as fans brasileiros. Vocês são melhor. Sem a cheiro. Ela... Tô super, sou super impressionante. Ela fala super bem, super poised, like, composed, like, super calm. Asked for a fan's number, asked then out. I have asked for a fan's Instagram. Your tics are right. I've never asked for a fan's number, but an Instagram is different. An Instagram is different. I don't care, menino. Send a quick message to your Mendes Armies. To my Brazilian Mendes Armies? Yes. Thank you guys so much for all your love over the past few days. I love you so much and I'll be back soon. Eu amo as Mendes Armies brasileiras. Ah, meu Deus. Nossa, ele vai fazer sucesso lá. O único problema nesse vídeo, eu não tenho muita coisa pra corrigir. Ela não me deixa muito pra corrigir. A única coisa é... TRI, ela falou, ask it. Asked someone out, que é uma coisa bem comum no sotaque, quando você deixa no ed no final, você fala ask it, talk it, mas deve ser asked, talked, walk it, deve ser walk. Mas é uma super comum. E não vai... As pessoas vão entender, não é um erro grave, né? É um erro super normal, mas também eu acho fácil corrigir. Igual, three é fácil corrigir. Só essas coisas são fáceis de corrigir. Às vezes as pessoas sabem que eles são erros, mas na hora de falar, eles cometem esse erro. Por exemplo, eu sei os gêneros em português, mas na hora de falar, eu sempre vou confugir. É natural. Meninas, dá um brigadeiro pra ele. Bom, espero que vocês gostaram do vídeo. Ela fala super bem, não tenho tanto pra corrigir. E se você quer que eu faça pra outras celebridades, me manda um DM, um direct no Instagram, eu posso fazer. E também, eu tô pensando em fazer uma análise de vocês. Se vocês querem mandar um vídeo de 10 segundos falando alguma coisa, manda pra meu email, tinhasplica, arroba gmail.com. Eu posso fazer um vídeo com vocês. Muito obrigado por assistir. Até a próxima vez. É nóis. Peace!